Livro de Gênesis capítulo 35 A Morte de Débora E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela, uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Os dentistos s 읽os com ele. E se av Iedos. E te am Iedos. E te am Iedos. E te am Iedos.